Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Vamos para mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósito. Oitavo dia, planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir seu nascimento. Ele quis que você vivesse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas escolheu criá-lo para a satisfação dEle. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida. Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é tão importante para Deus e Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, que maior relevância você poderia alcançar? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dEle como nada mais que Ele já tenha criado. A Bíblia diz Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o dotou com cinco sentidos e emoções, para que você pudesse experimentá-lo. Ele deseja que você aprecie a vida não se limitando a apenas suportá-la. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Nós nos esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolherizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, se deleita, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz, O Senhor se agrada somente naqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que venha a agradar a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nesta parte estudaremos os aspectos principais da adoração. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal posto por Deus na estrutura de nosso ser. Uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Deus. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse, São estes os adoradores que o Pai procura. Dependendo da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez imagine cultos na igreja, em que haja cânticos, orações e se escute uma pregação. Ou talvez você imagine um cerimonial, velas e uma ceia. Ou talvez ainda imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. Adoração pode incluir esses elementos, mas vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais do que música. Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Elas dizem que em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois o ensinamento. Esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto em uma igreja são um ato de adoração. A oração, a leitura bíblica, os cânticos, a declaração de fé, o silêncio, manter-se quieto, ouvir uma pregação, tomar notas, ofertar, assinar um cartão de compromisso e até mesmo saudar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música antes de Gênesis 4.21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais do que música. De modo ainda mais grave, o termo adoração é muitas vezes utilizado erroneamente em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração, ou gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou usar metais, é considerada louvor, mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, é adoração. Esse é um uso inadequado e bastante comum da palavra adoração. Adoração não tem relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música, porque ele inventou todas, rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus gosta. Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, então é um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam quanto ao estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo apaixonadamente seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos ou reverentes a Deus. Mas não existe um estilo bíblico, não existem notas musicais na Bíblia, e nós nem temos os instrumentos que eles utilizavam nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade do que sobre Deus. O som de um grupo ético pode soar barulhento para outro. Mas Deus gosta de diversidade e aprecia a todos. Não existe nada como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada e não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é uma canção cristã. A adoração não é para nosso benefício. Como pastor, recebo bilhetes dizendo Eu amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse Não aproveitei em nada a adoração de hoje. Você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Logicamente, a maioria dos cultos de adoração também tem elementos de comunhão entre os irmãos. Edificação e evangelização. E existem benefícios na adoração. Mas nós não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo e hipócrita. As pessoas estavam oferecendo a Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias e rituais artificiais, sem que seu significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. A Bíblia diz, O Senhor diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. A adoração não é parte de sua vida. Ela é sua vida. Não o adore somente nos cultos da igreja. Pois nos foi dito, Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença, e cantem glórias e louvem ao Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deveria ser sua primeira atividade assim que abrisse os olhos pela manhã e sua última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse, Eu agradecerei ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em ato de adoração, quando você a faz para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz, Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero disse, Uma ordenhadora pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ao fazer tudo, como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante sua atividade. A Bíblia diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração, fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia, na paráfrase A Mensagem, diz, Pegue sua vida diária em comum, seu dormir, comer, trabalhar e passear, e ponha diante do Senhor como oferta. O trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo, me apaixonei pela minha esposa. Pensava nela o tempo todo. No café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Eu constantemente falava com meus botões sobre ela e pensava sobre as coisas que eu amava nela. Isso fazia com que eu me sentisse perto dela mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e íamos para faculdades diferentes. Pensando nela, constantemente eu estava permanecendo no seu amor. Esta é a verdadeira adoração, apaixonar-se por Jesus. Amém, meu irmão? Esse foi mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósito. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que colocarmos uma mensagem nova, você será notificado pelo YouTube e acompanhe também essa série de mensagens do livro Uma Vida com Propósito. São 40 capítulos que vão transformar a sua vida no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.